E aí, meu povo, meus irmãos e vocês, eu espero que sim, olha só, bom dia! Sim, novamente aqui de manhã, quem já me viu de manhã tá acostumado, quem não, é o que temos para hoje. Bom, eu tô indo lá no centro gravar vídeo pra vocês, lá no Museu de Brusque, muita gente me pediu, e como eu não tinha feito ainda no meu antigo canal, novamente tem a possibilidade de poder gravar, né? Então, eu vou gravar pra vocês lá no museu, e é isso, hoje é só. Mas, vou começar a série de vídeos fazendo vários vlogs, pra mostrar pra vocês locais, assim, de Brusque, né? Então, aproveita e deixa aí no comentário, qual local você gostaria de conhecer, o que você gostaria de ver em Brusque, você que já mora em Brusque e nunca foi nesses lugares, ou até mesmo você que tá vindo pra Brusque e quer saber. Beleza? Se inscreve no canal, deixa de se inscrever, deixa o seu like, se inscreve, já falei isso, e me segue no seu site, beleza? É isso. Ah, eu vou pegar ônibus, vai ser a quarta vez que eu vou pegar ônibus em Brusque. Não, terceira vez que eu vou pegar ônibus em Brusque, é isso. Vou mostrar essa parte aqui, que eu acho que quase nunca mostro. Pra lá fica o centro, e pra cá é São Luís, né? Eu acho que é São Luís. É, não lembro. Ah, tem várias lojinhas, ó, o que que estaria é o que mais tem aqui também, viu gente? O bolsonarista também. Ainda tem, mas tudo bem. Ó, tá aqui o braço. Olha, São Luís, tá certo. Aí pra lá você é pra Gaspar, Blumenau, aí pra lá tem o Zobotânico. É isso, aí o museu fica aqui nessa rua aqui. Qual o nome dessa rua? Eu vou descobrir aí pra falar pra vocês, tá? Pô, tem uma academia ali, a Prime. É tipo a Smart das Gay? É tipo uma Smart Fit? Então, é a Prime ali, ó. Caríssima. Eu vou descobrir o nome da rua e falar pra vocês. É a Auto Renault, ó. Rua, cadê aqui, ó. Rua Auto Renault. Tá verde, posso trazer só? Acho que sim. Ah, fresquinho. É, algo bom de se lembrar é que assim, você que tá vindo morar em Brusque, lembre que janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, início de abril, até maio. É quente pra um caramba. É muito quente, ó. Tem uma Honda, caso você queira comprar um carro. Lugar pra comprar carro e moto também aqui não falta, viu? Mas assim, não é barato não, viu? Vocês acham que é barato, né? Não. E o museu fica bem aqui, ó. Bem aqui na frente, não fica muito longe não. Assim que você desce do terminal de ônibus, eu levo acho que uns 10 minutos. E 10 minutos eu tô falando muito, hein? É, 10 minutos cada 10 minutos. Andando. É que, como é só que São Paulo, a gente anda mais rápido, né? Eu tenho o costume de andar bem mais rápido. Mas é bem de boa, bem tranquilo. É como ficar te julgando por você tá andando com o celular na mão. Ah, vai ficar com esse pai da brisa, né? Deixa eu te mostrar mais, ó. Aqui também tem negócio de... Ah, hospital dos olhos. Muito bom, hospital dos olhos. Melhor do que você ir em médico, porque aqui é especialista, então é melhor. É, ali tem um Tennessee Gold. Não sei o que que é. Eu acho. Eu acho. Eu não sei o que é. A gente já mudado isso? Não era seu gin? Enfim. Aí tem uns lugares aqui. Aqui é bem comercial, assim, sabe? Tem casas em volta e tal. Mas aqui é um lugar bem mais comercial. É um lugar bem gostoso de se morar. Aqui é mais fresquinho também, ó. Paisagem pra vocês, vocês gostam de ver rua, né? Eu não entendo, mas o povo gosta de ver rua. O povo andando, anda, anda. Ih, tá de cara desamarrado. Chegamos, é aqui, ó. Casa de Brusque. Fica bem ali, ó. Tá vendo? Eu vim de lá. Aí tem pra lá. Aí a gente entra aqui, ó. Aí tem todo um coisa, ó. Seja bem-vindo. Bonitinho, né? A gente vai agora descobrir um pouco sobre a história de Brusque. Tá, mas onde que entra? Será que é aqui? Eu também não sei. Vamos ver. Tudo novo? Acho que é, né? Com quase certeza que é. Ó, gente, eu cheguei aqui. Mostrei pra vocês. Essa é a primeira vez que eu vou ver também, né? Hoje eu tenho um guia aqui. Matias, que também trabalha aqui. Então se você vir, procura o Matias. Que ele vai estar te informando. Que é o trabalho dele, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como funciona, né? O museu. Muita gente tem curiosidade de saber. E é isso, tá? Aí então, pessoal. O museu hoje, ele tá aqui numa exposição sobre os Jogos Abertos em Santa Catarina. Então a gente fez aqui um pequeno arsenal de objetos e informações aqui pros visitantes também conhecerem um pouco mais aí sobre os Jogos Abertos. Então os Jogos Abertos, ele se iniciou no ano de 1960, em comemoração aos 100 anos da cidade de Brusque, que foi fundada em 1860, com a imigração italiana, alemã e polonesa também. Foi um evento esportivo idealizado por um empresário brusquense, chamado Artuxo Lesser. E ele era um idealizador cultural. Então pra comemorar os 100 anos, ele decidiu fazer um evento esportivo, com algumas práticas esportivas, né? Pra celebrar aí o centenário da cidade. E essas coisinhas aqui é o quê? Aqui a gente tem algumas peças de roupas, né? Pra eles repassarem aqui, foi usado um desfile de abertura por um atleta brusquense no ano de 1965. Aí a gente tem uma blusa dos Jogos Abertos de 2000. Não, aí você tem um sol. A gente tem um moletom que um atleta usou, uma cerimônia de abertura também. E aqui a gente tem uma camisa comemorativa de 1985, que também foi um Jogos Abertos que esteve em Brusque. Interessante. A arte bem anos 80, assim. Aqui a gente tem alguns troféus também. A gente tem o campão de voleibol de 1965 e o segundo lugar do torneio de atletismo de 1960. Um traféu feminino. É um traféu bem diferente, assim, que a gente tá acostumado a ver. Hum, foca meu. Aí a gente tem alguns outros itens. Em cima a gente tem uns cartazes de divulgação com as artes, né? De alguns jogos abertos. A gente tem alguns souvenirs aqui, como um prato de madeira. Do primeiro Jogos Abertos. E alguns copos também. A gente tem uma flâmula de uma comitiva na cidade. E a gente tem aqui embaixo o lampião, que levava o fogo olímpico, né? Uma bola de basquete também, utilizada nos primeiros Jogos Abertos. E a tocha olímpica, que foi usada nas cerimônias de abertura. Uma curiosidade sobre essa tocha olímpica é que ela é da Olimpíada do México, de 1968. Uma curiosidade sobre a bola de basquete é que na época não tinha nenhum fabricante de bola de basquete no Brasil. Então foram encomendadas três bolas dos Estados Unidos. Porém, as bolas não chegaram a tempo. Então, a gente teve que ser pegado e emprestado as bolas de outra comitiva aí pra fazer as competições de basquete. Antiga bola. Tem o troféu do campeão de xadrez, dos primeiros Jogos Abertos. A gente tem o troféu de campeão do JASC de 1981. Esse é o troféu do campeão geral, assim, do quadro geral das competições. Mas essa parte aqui, ela fica sempre aqui ou é só em comemoração agora? É, é uma exposição temporária. Em abril a gente vai mudar a exposição. Aí vai ter outro tema dentro. Entendi. Mas por enquanto é sobre os Jogos Abertos. Então, aqui a gente tem algumas medalhas, alguns selos, cartão postal. E esse livrão aqui. Esse livrão é o relatório de comissão. Uma espécie de bíblia aí dos Jogos Abertos. O pessoal usou pra se organizar pra fazer a primeira competição, né? Querendo ou não, é algo muito difícil de se fazer. Porque você reunir atletas do estado todo não é um negócio muito fácil. Sim. Então, o nível de organização teve que ser bem organizado. Aqui a gente tem algumas medalhas de várias edições. As que tem o formato mais peculiar, assim, são as mais antigas. E as que tem o formato mais redondo são as um pouco mais modernas. Pode ver a gente tem medalha quadrada, oval, zango. As mais redondas são as mais modernas, assim. E uma fama dos sextos Jogos Abertos, de 1965. Então, lá no começo a gente viu que tinha sete ou oito modalidades só, né? Aqui a gente já tem uma diversidade um pouco maior aí de competições que a gente teve aí com os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos, além de incentivarem a cultura do esporte no estado, também revelou vários atletas aí pro Brasil e pro mundo. Um que a gente pode destacar, sendo um dos mais famosos, foi o Guga. O Gustavo Kyrton, um tenista famoso aí, que ganhou competições nacionais, internacionais, e representou o nosso Brasil aí, pelo mundo afora. Ele é natural de Floripa, né? Então, ele começou a competir nos Jogos Abertos e começou a ter destaque já com 14 anos, quando ele conquistou a primeira medalha nos Jogos Abertos. Outro esportista que também teve grande história foi o brusquense Murilo Fischer, ciclista. Ele participou aí já de cinco Olimpíadas, de 2000 a 2016. Então, foi um atleta olímpico aí que é brusquense, participou dos Jogos Abertos e representou o Brasil aí na competição esportiva mais importante aqui. Entre outros nomes, né? Mas vale destacar esses dois que são os mais relevantes em português. Antigamente, na abertura dos Jogos Abertos, a gente tinha um desfile com alegorias, as comitivas desfilavam aí. Então, aqui a gente tem uma foto do ano de 1965, da comitiva de Brusque. Desfilando na Avenida Consul Calo Zenô. Aqui é onde sobe ali no Morro do Consul, que tem a igreja, tem o colégio. Então, aqui é a Avenida Consul Calo Zenô e aqui é onde sobe. Onde tinha o antigo, a tiga roxinete do Wenzon. E aqui a gente tem o do Público, nos Jogos Abertos também, de 1965. Aqui a gente tem algumas outras flâmulas, né? Só que hoje em dia não existe mais, né? Não, hoje em dia não tem mais o desfile. Triste. Tem, triste. Então, vamos lá. Os primeiros Jogos Abertos, eles foram realizados em Brusque, nas instalações da Sociedade Esportiva Bandeirante. Então, aqui a gente tem uma foto aérea de como ele era na época, né? Do complexo esportivo da Sociedade. Então, a gente tem aqui a quadra de natação, a quadra de tênis, o futebol. Onde foram realizadas as primeiras competições, né? Aqui a gente tem uma relação dos brusquenses que representaram a cidade na competição. São alguns nomes aí. Uma parte da delegação aí com alguns atletas. Isso aqui existe ainda? Existe. A Sociedade Bandeirantes ainda existe. Onde fica? Ela fica um pouco antes da rua. Tá. Onde, da frente tem um escudo que parece um Flamengo, assim. Sei, sei. Aí que sobe um ovo, assim. Do lado não tem o Pet Shop. Hum, sei, é. Nunca foi lá em cima. É, também não, mas... É bem bonito, é bem chique. Então, aqui a gente tem o Arthur Schleser, o idealizador dos Jogos Abertos, né? E uma cerimônia aí de abertura. Então, aqui a gente tem uma espécie de crachá da comissão, né? Organizadora. E aqui a gente tem a ata da quarta reunião da comissão organizadora. Do lado a gente tem uma foto mais do pessoal mais competindo, né? Aqui tem um atleta num salto em altura. A gente tem um atleta durante uma prova de corrida. E um atleta brusquense numa prova de arremessar o disco. Tem os saldos ornamentais, né? E uma carteirinha de identificação, uma espécie de identidade, né? Então, o competidor. Uma foto do desfile que tinha. Aqui embaixo também, uma da delegação do Brusque. Aqui nós temos uma foto de alguns jurados, alguns juízes, né? Das provas de atletismo. A delegação de Brusque durante o primeiro jasque. E uma imagem da prova de natação. Uma curiosidade é que nas competições de tiro, até a década de 70, eles usavam pombos de verdade. Nas competições de tiro. Mas isso acabou sendo abolido, né? Por conta de uma política de reservação da natureza. E começaram a usar o disco de cerâmica que hoje é utilizado. Mas antigamente eles utilizavam o polvo vivo mesmo. Pegar o polvo, jogava, ele saia voando. E você tinha que acertar o polvo. Que triste. Aqui a gente tem a delegação brusquense também. No ano de 93. Aqui em 1960, um atleta acendendo fogo olímpico. E um banner dos Jogos Abertos, que teve em Brusque em 1985. E do outro lado nós temos outros banners também. Como aqui foi um panceto de divulgação de 97. dos 37º Jogos Abertos, que ocorreu em Concórdia. A gente tem os Jogos Abertos do ano de 2000, que foi em Brusque também. E um panfleto de divulgação. Que eles acenderam o fogo olímpico, né? Em homenagem ao Arthur Schlesinger. Os Jogos Abertos, eles são uma competição anual. Então, o clube do ano a gente tem os Jogos Abertos aqui em Santa Catarina. Iniciou em Brusque em 1960. E no ano da pandemia a gente, logicamente, não teve. Mas, para isso, todos os anos a gente tem aí as competições dos Jogos Abertos. É, tem que ter essas informações. Museu aberto quando? Museu aberto de segunda a sexta. Da 8h ao meio-dia e da 1h às 5h. E no sábado fácil. Todo sábado fácil, o Museu Águia de manhã de tarde também. É bem interessante, você viu? Então, aqui normalmente fica quanto tempo cada exposição? Ou depende muito? Em torno de 4 meses, a cada 4 meses, 5 meses, a gente faz a alteração da exposição. A próxima vai ser em abril, que a gente vai ter uma exposição sobre os pocos indígenas, aqui em Santa Catarina, mais especificamente em Brusque. Então, em abril, a gente vai estar arrumando esse espaço para atender a nova exposição. Bom, isso é muito interessante, porque eu já cheguei a fazer um vídeo, né? Sobre a história de Brusque, contando tudo como começou. E muita gente falava que aqui não existia índios antes de tudo existir. Ah, então, gente. É o que o Brasil era dos índios, né? Em modo geral. Mas é bem interessante. Então, você que não está fazendo nada, vem aqui visitar, não tem desculpa, porque tem durante a semana, uma vez ao mês, tem como você vir ao sábado também, né? Durante mais tempo. E é isso, dá para você vir, o quê? Três vezes ao ano? Quase 4 meses, mais ou menos isso, né? É o mínimo, né? Traga a sua família, traga aqui, que é bem interessante. Ainda mais para entender um pouco da cultura, né? Não adianta só vir para a cidade, morar, trabalhar e tudo mais. Mas é bom conhecer também um pouco do porquê a cidade é assim, como funciona e como funcionava, né? Que muita coisa mudou e hoje em dia não é da mesma forma. Mas é legal saber um pouco da história. Então, boa dica, viu? E agradecendo, deixa eu agradecer, Matias, meu amigo maravilhoso. Procure ele aqui, que ele vai me mostrar tudo e tirar todas as dúvidas. Porque é uma função, né? Saber. Olha, eu mostrei para vocês onde que fica, né? Como que entra aqui. Aqui é um lugar bem bonito, bem amplo. É algo bem... Fala um pouco dessa estrutura, amigo. Ela sempre foi assim? A casa em Chaimel, ela foi construída para justamente fazer essa homenagem aos povos alemães que vieram e colonizaram nosso museu. O museu ali foi fundado por um senhor chamado Algevair. Ele sempre teve essa vontade de preservar a história brusquense. Ele sempre guardou jornais, fotos e alguns objetos. E ele teve a ideia de criar esse museu para justamente expor isso ao público e o povo conhecer a própria história, né? Então foi esse o objetivo que ele fundou o museu, mas também a Sociedade Amigo de Brusque. É uma cidade aí comunitária que faz diversas ações aí na nossa cidade. Nós temos um monumento. Esse monumento foi dado à colônia em homenagem ao aniversário de 50 anos da cidade. Ele já esteve em diversas partes aí do nosso município. Ele esteve ao lado da Ponte Estalhada. Já esteve na Praça Barão de Chinemba, onde tinha a casa de Ponscalo Zenô, mas aí por tempo ela foi demolida. Mas agora esteve lá. Hoje em dia ela está aqui na porta do nosso museu, onde ela representa aí uma partezinha da nossa história. Bem bonito, bem bonito. Um mausoléu, uma homenagem do povo brusquense ao Francisco Carlos de Araújo Brusque. Ele era o conselheiro da província de Santa Catarina e foi graças a ele que Brusque tem esse nome, né? O nome Brusque foi homenagem ao Francisco Carlos. Então a gente tem aqui uma espécie de mausoléu em formato de B, mas também um coração. Como forma de gratidão à família. Mas, ironicamente, o próprio Francisco nunca visitou o Brusque, mas o nome da nossa cidade é homenagem a ele, que era o conselheiro. Uma analogia que a gente pode fazer é que ele era uma espécie de governador da província, mas não necessariamente ele existia os papéis de governador, assim, ele era um conselheiro. Mas, graças a ele, a cidade tem esse nome. Interessante. Aqui a gente tem o Busto, do Ayri Gevaerde, né? Que foi o idealizador do museu, da sociedade, amigo de Brusque. E ter uma pequena homenagem a ele, que se não fosse pelo ideal dele, nada disso seria possível. Olha. E aí, gente? Brusque é cultura. Tem bastante informações, tudo. O que é lá no fundo? Lá no fundo, a gente tem o nosso acervo tridimensional, mas no momento ele não está exposto, só está guardado, porque a gente não tem um ambiente inapropriado, sabe? Só temos exposição. Mas nós temos algumas outras peças lá. A gente tem o nosso acervo fotográfico também. A gente tem várias fotos lá da história de Brusque e tal. E a gente tem também os jornais. A gente tem uma coleção de vários jornais aí da cidade. E a gente usa também para fazer pesquisa. Eu volto e reforço para vocês que é muito importante, é necessário saber um pouco sobre a cidade. Vamos usar a história, ainda mais aqui, que vai contando cada mês. Há quatro meses, algo novo, algo diferente, o que é bem interessante. Então é bom, venha, estude, aprenda, porque é sempre bom, gente. Você não vai perder nada com isso, você vai estar crescendo e ganhando. Eu parei aqui para falar, então, o que foi isso, gente? Vocês viram? É bom sempre ter informação e cultura, saber um pouco mais sobre a cidade e como funcionam as coisas, como funcionava no passado. É isso, então pega as dicas do Matias, né? Agradecer aqui, amigo, muito obrigado por ter cedido um momento para você falar, mostrar para as pessoas. Quanto também é importante saber sobre a história da cidade. E é isso, gente. Visite o Museu de Brusque, tá? Vale a pena, de segunda a sexta-feira, todas as informações estão na descrição do vídeo. E também aqui no Instagram deles, vai lá dar uma olhada, siga lá. Ajude, né? Se você puder fazer doação também, é sempre muito bom, sempre bem-vindo. E é isso, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like e me siga nas redes sociais. Beijo e fui!